Reconstruir, reparar, reorganizar. Uma reforma, um conserto nunca é tão rápido. Mas o importante é ver como as coisas estão ficando melhores. Estamos fazendo a saúde funcionar. Investindo na educação. Melhorando a segurança. Cuidando e preservando o meio ambiente. Estamos retomando obras para Mato Grosso crescer. Estamos recuperando a nossa confiança, o nosso orgulho. A caminhada já começou e é pra frente que estamos indo. Passo a passo, estamos consertando nosso estado. E em parte, esse grande trabalho vem de pequenas atitudes. CPF na nota, por favor. Mato Grosso somos todos nós.